O Tanto aqui ó, olha aqui um cardume massa, um gigante ó, aqui ó, olha o tanto ó, é muito pe... Dá uma olhada do tanto velho, você tá vendo aqui ó, cara um cardume gigante de peixe aqui ó Falando pra você que eu tava vendo mexer aí, é uns 200 pelo menos, você viu tanto, você conseguiu enxergar? Muito peixe, muito, muito peixe Muito grande E aí Vamos lá. Chegou aqui do lado a bichinha, tava aí do nosso lado o tempo todo, a primeira piraputanga do dia, olha lá, você vê ela pegou do lado aqui, olha como que a bicha é bonita. Ih, bicha, tá com uma cor linda ela, velho. Primeira piraputanga do dia. Foi embora, não usou nem de soltura bonita, né? Foi pra vida. Foi pra vida, essa bicha é muito lisa, rapaz, tá vindo uma chuva aí, velho. Olha os trovão. Será que o temporal vai chegar antes do que falaram? Tem um temporal pra vir aí, hein? Mas é meio doido, nós viemos pescar do mesmo jeito. Bora lá, vamos continuar essa pescaria. Bora lá, bora lá. Olha lá. Saiu lá no mato. Acho que é uma anta mesmo, hein? Olha, vazou na quizás. Rapaz, quantos passarinhos, hein? Ó, sanguíneo. Não dá nada. Aqui, ó. Vai lá, vai, 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 vai. O garoto, vem em mim, vem em mim pra pega óh É garoto, óh, tá brabona, eu tava vendo elas mexer aqui, tá brabona rapaz, vem em mim e pirar pro tanguinho Fica dando bobeira aí que o dourado vem te pegar Calma menina, calma Calma, calma, não adianta é brabeza, eu vou te soltar, fica tranquilo Qual que é essa brabeza toda? Calma aí É, opa, calma, 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 calma que eu vou te soltar menina Cheguei Fazer aquela fotinha pro tio Não tem jeito de eu fazer a fotinha com ela Esse alicate é muito cabeçudo, velho, pra enfiar na boca desse bicho Ah, vocês viram que eu peguei aí, né? Eu queria ir lá fazer uma fotinha bonitinha e tal, aproveitar aí o meu camarada de fotógrafo Mas tá bom Vou dar uma olhada aonde que esse passarinho resolveu fazer um ninho Quer ver? Vou mostrar pra vocês Daí que um dia vem a cheia, ele já perdeu o ninho também Óh, dentro desse pau aqui Puxa doido, lugar bom de ter umas cobras Óh Óh, ele tá lá dentro, óh Óh os fiotinhos lá dentro, óh Oi, e aí? Sua mãe é doida por você aí? Tá vendo a carinha dele ali, óh Ela tem dois pelo menos, óh Louca Olha onde esse bicho fez o ninho O rio tá baixo, qualquer chuva aqui dela já tá morto Ele tá vindo uns temporais, hein? Bicho é doido, rapaz Tchau 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 Aí o pegador oficial de lambari Olha o tamanho desse lambari, mostra pra mim aí, velho Deixa o pessoal dar uma olhada Rapaz Esse é do grande, bicho E o detalhe, hein? Pela boca E pega pela boca, velho Olha o tamanho desse lambari, bicho Caramba, você já pegou quantos? Bate no artichal atrás de piraputanga de dourado E olha o que que tá saindo Óh Lindo, lindo, lindo Matriz, hein? Tem que ir pra água também Óh, vai Imagina o tanto de dourado que deve tá aí atrás dele Olha, tem muito lambari no vio, óh Outro lambari Pego Pela boca, velho Vai É muito cara de pau, velho É isso que é maior que... do tamanho dele O bicho é voraz, né? Uma anta aquela ali, velho É, olha o tamanho Só vi a orelha Eita, o tamanho da anta lá, óh Olha lá, velho Que linda Olha o tamanho do lombo dela lá, óh Não deixa aí não, senão você vai tombar Puta, aí todo mundo tomba a canhaca aí, velho Rema, rema pra cima, velho, sério mesmo A baita do Antônio lá, óh A baita do Antônio lá, óh A baita do Antônio lá, óh Ah, escondeu lá atrás Óh Enorme, velho Dá uma olhada na profundidade que tá o rio, óh Super seca, tem peixe aí dentro que só Tá cheio de lambarizinhos Se você olhar, você vai ver um monte de lambari Nos cantinhos assim, a gente se acha ela Óh, tá raso, óh Tá ventando e tá caindo bastante comida no rio Folhinha, bichinho, florzinha Esquilaputanga tão, tô no ar Na missão de fazer o Marcel pegar um peixe, mas ele tá errando tudo Aí você vai tirar um, hein Lá na sua frente, óh Lá na sua frente, óh Lá No meio aí, não Aeee Aeee Garoto Aaaa Erguei o peixe, porra Hahaha Falei que você ia tirar uma aí Você forçou muito ela Você não zoa pequenininho Falando que essa isquinha levanta, velho Levanta o peixe do lado do caiaque, hein Lá na frente, lá perto do barranco, óh O que é isso? Estamos aqui no meio de uma tranqueira, viemos pelo rio, estamos aqui passando os caiaques pelos pau aqui, porque não tem jeito, não tem como passar, tem que pular as madeiras, aqui e olha quem está ali. Enroladinha, a dona sucuri, essa é filhotona, que coisa mais linda, nós estamos passando aqui nos pau aqui, passando os caiaques, eu nem tinha visto esse bicho aqui que me falou, olha a cobra, ele falou para mim, olha a sucuri ali, eu falei que eu nem tinha visto, estava de cabeça baixa, caraca, velho, olha lá, do nosso lado e a gente não estava vendo, hein, a sucuri estava do nosso lado e a gente não estava vendo, velho. Mas olha, onde tem o pai, onde tem o filho, pode ter o pai e a mãe, então vamos dar linha na pipa? Onde tem a filha pode ter o pai, a mãe, principalmente, rapaz, você é bom de olho, hein, que massa, velho, cara, o bicho é muito tranquilo, não sei porque o povo mata, velho, ela está aqui, não está nem aí para a gente, velho, chegar e matar o bicho, tem lógico isso, está no lugar dele aqui. E essa é filhote, filhotona de tudo, a sucuri dessa aí, fica com 6 metros, 8 metros, vou deixar ela em paz, vou embora, mas cara, é um prazer ver um animal desse na natureza e respeitar o espaço dele e ir embora, não vou nem tocar nele.